A carinha dele! A carinha dele! Toma, 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 toma Toma, toma, toma Caralho, tem cara pra mim Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma A carinha também logou com o Claymore A carinha também logou com o Claymore Tô perto da seda, joga Ela se mata e é troca Toma Pega essa Com oП A pvp Abaixa Lá ele Let's go, man Let's go, man All right All right All right Come on Baby, toma Eu tomo esse tapa Se acordar uns três meses Logo lá no rio É um jacaré Uma tartaruga Uma tartaruga Uma tartaruga Quer ver que ele vai capotar lá Olha só, vai se afogar Olha o jacaré lá Matei Outro jacaré lá Tancou Ai Joguei uma granada aqui Sem querer Matei Matei ele pela fumaça, pô Boa, deficiente Agora vai saber qual que Tá em cama, tirando em clima Ai, chorou Chorou o bebê O bebezinho Cholou Lolo Cholou Ai, que gatinho Ele cholou Ele cholou Cholou Ele cholou Rapaziada Ah, ele deu lápide O bebezinho Do papai Deu lápide Ah, que gatinho Não Ele me xingou Só tô chamando ele Do meu bebezinho Não Caralho Vai ver o Capshava fazendo lá Gal Huawei Quando eu vim Compou a masca, Capshava Comprei Deu do céu Michael Myers para aqui ó, dois caras aqui, dois caras aqui ó um eu matei lá tá matei também mas pode chorar nossa velho o voice tá funcionando eu vou tirar o voice porque eu não quero o voice não na pedra não só seguiu o mais caras de outros matei o outro matei 99 né pega o mais gato de todos ai que é sucesso capicha né capicha né capicha cracudo oi eu não tá nem no grupo eu não vai capicha tá pegando fogo oi 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 que gatinho matei um gatinho aqui na frente matei um ídiozinho aquele queridinho oi 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 tem um cara aqui e um ali tem um ali tem uma pedra aqui tá em campos ainda? é não inviste-me que group? tava morto mano de novo ó os dois ali tem mais um chegando em cima aqui ó o caixa já save ou um já já aqui ó tem um cara nossa ó deu ruim tem um veste matei o outro aqui vou ficar e vou ver que a puxá vai jogar vai ver nada não fez esse cara não mata tem mais play tem um nicholas aqui na frente aonde matei o cara aqui embaixo de boa tá todo mundo eu acho caramba é eu matei um rapazinho aqui mas eu vi agora esse eu vi o negócio é o outro que tá ali na frente tem um cadê cadê de baixo tá na rioque do brasil mas cadê o rapaz que tá com você tem comigo aqui ó tirando aqui não foi como assim véi comigo tá de novo x chegando aí ai tava aí ó ai o viado na moral aqui aham aqui em cima aqui em cima lá aqui em demais meu dia passou costa que droga vai subir na pedra matou ai gx matei aham tem um cara nessa pedra aqui também gx tá pulando aqui ó vou marcar tá pulando aqui ó matação boa aqui eu matei o negócio é ver se tinha um hotelinho que que esse blader que atirou foi tirou nem mim mataram ele matou morreu cara pra ai tá em cima isso é estamina isso é estamina cara aqui ó cara aqui ó noce cara aqui ó não faz peada com ele aqui ó aham Passando VSS em mim, tá? Cuidado aí. Vai. É lá de cima, lá. Dois caras lá. Tá, voce que vai te balar lá em cima. Tá, voce que vai te bala lá em cima. Você está de calma, cara. Já vou seguir jogando, então eu vou arrumar jaantenho. O cara tava deitando aqui velho, meu deus. Mataram o arco de capixaba. Batei aqui, tem lá em cima. Tem uma aí, é. Ah, tá correndo. E ponte tá comendo a bala. Correu pra cá. Não sei estamina. Faltar um. Peguei bicho. Quem é que tá sem grupo? Tô lá com deus. Doidão vai aparecendo os cortes de vocês aí. Ali, 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 ali. Live ali. Vou pegar, calma. Ah, errei, mano, a bala, velho. Ali, cara. Faltou ali? Tô. Nada, pô. Tô de boa. Ah, pô. Tá doido. Faltou a cara, deu só uma no cara, pô. Me perdoou o velório do cara. Tá doido. Tô de boa. Ah, subiu o ponte. Tp, 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 tp. Deletou o amigo. Tá doido. Ó, vou atravessar a rua, ele vai atirar e me atirar. Segura, 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 segura. Ui. Mais um tp, pô. Nó, pegou um monte. Pode que tomar aí em cima, né? Tô mais um? Tem cara aqui em cima, tá? Tô tentando pegar a visão dele de cima. Só as costas, capricho. Correndo, só as costas. Aham. Só as costas aí, cachorro. Vai, vai, vai pra trás. Subir, vai subir. Pegou a pedra. A pedra? Aham. Nosssssss. Se eu pudesse. Aham. Se eu pudesse. mec, knife, knife. Vamb essay de Handler vamos atirar. Mas conta de costas de하는데. Cuide ligar, não beneficê. Apa! Temel, não beneficê-lhe. Nossa, cê tem das metas! Guada uma boi, não beneficê. Mas vem aqui e... Tá quando eu subi a ponte hein Rapaz Tem cara lá viu Na ponte? Aqui ó A pedra do teu lado 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 Mano Tem uma coisa de graça nesse jogo Tá caindo as pés do nada Mano, eu tô com 70 pés Você 4G Não, aqui comigo Caraca, não vai na cabeça de si Na react vermelha velho Fast load e feito Não é não? Eu ia falar a mesma coisa agora Não para fast load Vamos na barricada aqui em cima Quem subir aqui na pedra pega ele Vou quebrar, vou quebrar, tá aqui O que é isso velho? Vamos enxar nele Quer ver? Tô olhando na barricada e meu FPS cai pra carai Mira ali, mira ali Tô tentando olhar vai Eu não quitar? Ele pegou o loot, ele vai deslogar e vai descer Não vai nada pô, esse cara não desloga não pô Tá aqui ainda Tô tentando chegar Tô tentando chegar Tô tentando chegar Tô tentando chegar Quintou Tô tentando pegar Quintou já Tô tentando большой O taiki na pedra, vindo pro seu loot Ele vai room Ruxar aqui O moleque é Isso que quer ser prois... Ele fez sempre재 Da onde, pô? Da onde? Não estava aqui no TP. Ele vai pra pedra. Pegaram aqui em baixo, ó. O cara ali, cara. Tá passando o rio ali, ó. Volta aí, volta aí. Passando pra lá? Não deixa passar. Deixa passar que depois eu pego. Nossa, eu loguei em clear... Olha na onde que eu loguei, velho. Clear view, velho. Logou bem, pô. Ah, pare, na onde? Para aqui, louco. Matei. Olha. Tem um parcar, tá insano. Que eu te matou, tá pra cá, eu acho. É, mas esse daí não é o que me matou. O que me matou foi o que tu matou assim antes. Você deve ter ido, né? Se eu tô perto de mim, eu não tô sim. Cadê? 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 Matei, matei. Oh, mano, eu quase que ia matar esse cara no Tec9. Caralho, eu cabi. Caralho, eu tinto tudo. Eu pensando que vocês iam marcar, mané. Eu tava fichava. Tem que contratar o Messi? É. É, os caras são fã. Tem mais um comigo aqui, velho. Caralho. Embaixo? Aham. Tá. Tem 107 aí. Não sei onde ele tá. Tá aqui, tá aqui no limpo. No limpo. Jano e nós. Matei. Nossa senhora. Tchau. Tchau.